Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar para vocês sobre este quadrinho aqui Zé Carioca e Panchito Silly Symphonies Que é uma publicação da editora Panini E assim, em formato widescreen Ela é até maior do que aquele do Mickey Deixa eu pegar um do Mickey aqui perto Esses do Mickey aqui eu achava que era do mesmo tamanho, mas não é Vou colocar um junto com o outro E ele é maior, consideravelmente maior até Tem um dedo a mais aqui e dois dedos a mais ali E do que se trata isso aqui? São tiras, como se pode perceber, de 1942 a 1945 Que era, misteriosamente, a época da Segunda Guerra Mundial Quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial Porque lembrando que de 1939 até 1942 os Estados Unidos estavam fora da guerra E os Estados Unidos entram na chamada Política da Boa Vizinhança Que, não vou entrar aqui nos meandos históricos, mas basicamente é América para os americanos Aquela tripa que começa lá no Canadá e desce até a Terra do Fogo Tem que estar alinhada aos Estados Unidos Ponto Como que você faz isso? Com esforços de guerra, com uma grana aqui e com a postura cultural E um dos embaixadores dessa postura cultural era o Walt Disney O Walt Disney, sabe? Então, o Walt Disney, ele era um cara tão importante nesse processo Que além de ele fazer o Zé Carioca aqui, que a gente já vai comentar um pouco Vocês devem lembrar dos pracinhas que foram para a guerra Da FEB E esses pracinhas nos aviões tinham uma cobra escrito A cobra vai fumar Que era o slogan da Força Expedicionária Brasileira A cobra vai fumar Essa cobra foi desenhada pelo Walt Disney Depois foi refeita Mas quem desenhou essa cobra originalmente foi ele, o Walt Disney Ele que fez essa cobra e o Zé Carioca também Beleza? Então isso fazia parte dos esforços de guerra dos Estados Unidos De manter um bloco hegemônico nas Américas Para, ó, se der alguma cagada A gente não quer ninguém aqui associado ao outro lado Que era o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão Então, isso aqui faz parte de um esforço de guerra O Zé Carioca no Brasil Põe o Chito lá no México Beleza? Bom, e daí o que são as tiras? As tiras... O Zé Carioca, ele é apresentado Deixa eu falar o nome dos caras que desenharam Que fizeram o... Primeiro, o roteiro é de uma pessoa apenas Era de um cara chamado Ruby Carp Já os desenhos tem uma galera Bob Grant, Carl Carpé, Dick Mouros e Paul Murray O mesmo Paul Murray que desenhava o Mickey também Aquele Mickey mais aventureiro E é interessante como Boa parte da... Da expressão do Zé Carioca Na sua origem Antes de entrar o Canine Que mudou Né? Era... Já tá aqui Nas primeiras tiras Então ele é o malandro Carioca Ele é o mulherengo Que fica tentando se dar bem E conquistar as mulheres Na verdade ele fica tentando se dar bem Para conquistar as mulheres Isso era uma coisa que sinceramente eu achava que Talvez por eu ter assistido o filme lá O... Você já foi a Bahia, né? Que... Los Três Amigos Talvez eu pensasse que o Zé Carioca Era visto mais como um... Um malandro boa praça E menos como um aproveitador Aqui ele é um aproveitador Ele não é um cara bacana Ele é um personagem carismático Ele é interessante Mas ele tá tentando dar o nó em todo mundo Né? Ele não rouba Mas ele se aproveita Então ele fala que é milionário Pra poder comer de graça Ele fala que é milionário pra conquistar a menina Então assim É uma... Uma personalidade Um tanto... Difícil de encarar Nos dias atuais Mas lembrando Que ele foi feito Na década de 40 Então Essa... Essa coisa de Ah, a gente tem que cancelar O personagem foi feito em 1940 Né? Esse anacronismo Que tá tão em moda Hoje em dia Não verão aqui comigo Né? É um quadrinho de 1940 Com vários... Com várias... Ideias Daquela época Vários preconceitos Daquela época Que estão sim Aqui colocados Mas eles são os preconceitos Que na época Não eram vistos assim Que bom que o mundo mudou Que bom que hoje em dia Esse tipo de leitura Não pode mais ser feita Leitura não Esse tipo de escrita Não pode mais ser feita Entretanto Isso foi feito em 1942 Não tente achar Que o negócio de 1942 Ser lido em 2022 80 anos depois Como se fosse a mesma coisa Como se tivesse sido escrito ontem Não foi Né? Mas então O Zé Carioca É esse cara Que fica tentando Dar golpes Dar golpes E dar golpes Para conquistar as mulheres E Uma coisa que eu achei Sensacional O Rocha Vaz Que é o pai da Rosinha Ele aparece Na segunda tira Do Zé Carioca Na primeira É apresentado o personagem Que é essa aqui Mora no Rio de Janeiro Mora num barraco Naquele momento Não se chamava de favela Né? Ele fala O lixão Ele mora no lixão E o nome dele É José Carioca Não é Zé Carioca Isso também é interessante O O Rocha Vaz Aparece já aqui Ó Sem nome ainda Mas ele já aparece aqui Ele como Rocha Vaz Ele aparece na Terceira Um, dois, três Na quarta tirinha Ele já é O Rocha Vaz Com a Rosinha Já A namorada dele Já aparece Na Na cara Assim Né? Isso é bem Bem interessante Assim Porque eu achava que Que ela era uma personagem Que chegou bem depois Né? E não Ela Tá desde o comecinho Isso Isso me deixou Né? Sei lá Me deixou Não imaginava isso Não imaginava Então é uma coisa Bem bacana Eu acho que a Que é interessante Assim A ideia De como foi feito E tal E tem mais algumas coisas Que são bacanas No Zé Carioca Uma delas é que As tiras vão continuando Diferente Daí pra mudar Para o Panchito Que é mexicano Ele estreia Nas tiras Do Zé Carioca Agora Eu não sei Se eu vou começar Vou acertar Aqui ó O Panchito É um rival Do Zé Carioca E daí Ele aparece Em algum momento De 1944 E depois Ele some Pra daí Aparecer Nas tiras Dele próprio Daí já são As tiras Do Panchito Quando a gente Tem as tiras Do Panchito Elas são Autocontidas Então Cada tirinha Dessas Cada história Dessas Se basta Em si própria Não é uma sequência Do Zé Carioca São sequências Aí eu acho Que tem uma diferença Dos dois No meu entendimento Grande Que o Zé Carioca É um personagem Muito mais Bem trabalhado Muito mais Tridimensional Do que o Panchito O Panchito Parece que você Colocasse qualquer Personagem Em boa parte Das tiras dele Ia funcionar Sabe Se você colocasse Sei lá O Lucky Lucky Que é um Cowboy americano Ia dar Meio parecido Assim né Se você colocasse O Mickey No Velho Oeste Funcionaria Muito parecido Então Me parece que o Panchito Que tem ideias Relativamente parecidas Com o Zé Carioca Que é conquistar As meninas E Só que ele não é O Panchito Tá mais para o machão Eu El Macho E o Zé Carioca Tá mais como O Trambiqueiro Né Mas os dois Querem a mesma coisa Conquistar as meninas E a fama É legal Gostei Paguei uma Uma grana Nisso aqui Isso aqui não é barato não Mas valeu a pena Valeu a pena Assim É Eu acho que Para mim Que sou historiador É muito interessante Eu acho que Abre margem Pô Se eu quisesse fazer Uma Uma tese de doutorado Sobre isso aqui Estava fácil Sobre o que é Como é a visão Do Carioca Na Durante a guerra Eu até Tentei fazer O meu Doutorado Sobre isso Mas aí acabei Indo Para o Angeli E tal Porque estava mais Estava mais fácil Na realidade Sendo bem honesto Para conseguir tudo Porque a chiclete com banana São só 25 números É fácil Para conseguir E se conseguir Todo o Zé Carioca Desde Sabe 1942 Aqui no Brasil Acho que desde 1952 Se não me engano Que ele começa Seria muito mais Complexo Para fazer O doutorado E meu orientador Falou Olha Não é uma boa ideia Faça o Angeli Que é mais interessante Mas O Zé Carioca É um personagem Que sempre Me atraiu demais Que eu gosto Bastantíssimo dele E ver a gênese Do personagem Não tem preço Então assim Você Ver como Que ele foi criado Assim Os primeiros personagens As ideias De como ele Deveria ser O O jeito De se vestir O jeito De se trajar A postura Toda Toda a mística Do personagem Aqui já está o Nestor Que é o amigo dele Está desenhado de outra forma Mas já está aqui Assim Para mim Enquanto historiador De quadril brasileiro Não tem preço Pode ser que você Não goste tanto das tiras Acho meio Que ela fica meio Acaba Principalmente do panchito Acaba ficando meio repetitivo Mas são esquemas Para o Zé Carioca Ganhar as mulheres E Ganhar uma grana Em cima de alguém Ou fazendo alguma falcatura Eu acho Super bacana E Logicamente Como o Zé Carioca É uma coisa Extremamente brasileira Eu peguei um disco Aqui Para lembrar Que é esse disco Que é sensacional Que é o frutificar Da cor do sol Nesse álbum Aqui tem Por exemplo Abrir a porta Né Que é uma É uma música clássica Ou Beleza Pura Que é a música Do Caetano Veloso Esse disco aqui Para mim Não tem como Combinar melhor Com o Zé Carioca Para combinar melhor Com o Zé Carioca Só se fosse aqueles Chorinhos da década de 40 Mas aí Eu realmente Não tenho aqui em casa Para mostrar Enfim E eu acho que a cor do som De alguma maneira Encarna Esse personagem Do Zé Carioca Aqui Das coisas que eu tenho Obviamente Existem coisas mais legais Mas as coisas que eu tenho É o que mais tem a ver Com o Zé Carioca Então Ao fim E ao cabo Adorei ler isso aqui Achei muito legal Muito interessante E A cor do som Está aí Para quem quiser ouvir Super bacana Até mais galera